O plantel de superstars na WWE é algo muito imenso, e querendo ou não, isso acaba influenciando que muitos deles fiquem ofuscados. E dessa forma, a WWE acaba aqui desperdiçando muitos talentos que poderiam fazer muito mais do que fazem hoje em dia. É por isso que hoje eu trago pra vocês 5 superstars que a WWE está desperdiçando atualmente. Começando a lista com Sami Zayn, esse aqui acredito que é um consenso de todo mundo que a WWE está desperdiçando. Isso é pelo fato de que Sami Zayn nem sequer aparece mais nos shows do SmackDown. Ele quando era do Raw aparecia pouco também, raramente tinha uma rivalidade, e quando tinha sempre saia derrotado. Quando foi para o SmackDown Live, muita gente pensou que as coisas mudariam, mas na verdade até mesmo pioraram. Ele ficou mais esquecido ainda, e quando aparece geralmente é pra algo bem irrelevante. Sami Zayn está quase no fim do poço, e isso é muito estranho, porque o seu talento em ringue é muito grande, e seu personagem também tem grande potencial. Não dá pra se dizer que Sami Zayn é realmente uma estrela, um cara feito pro topo, porque nem sequer conseguimos testá-lo ainda pra saber se ele está pronto ou não. E mesmo caso ele não esteja, Sami Zayn ainda é útil pra outras rivalidades que envolvem midcard, como o título americano, como o título intercontinental, até mesmo pra divisão cruzway, caso ele perdesse alguns quilinhos. Até porque, viva a Kayfeber, ninguém ia ligar se ele estivesse um pouquinho acima. Outra coisa que ele poderia ser útil é talvez na divisão de tags, fazendo dupla com alguém. Já seria algo menos pior do que a função que ele faz hoje, que é praticamente nula. Outro que eu também coloco nessa lista é o bruto da Bugária, Rousseff. Lembrando, essa lista não é uma lista de desvalorizados, assim, de desperdiçados. O Rousseff tem um bom currículo na carreira, já ganhou o título americano duas vezes, inclusive tendo um grande reinado no seu primeira conquista, entretanto, ainda assim ele é muito desperdiçado atualmente. Desde que ele perdeu a primeira vez o título americano, ele veio se tornando um personagem muito chato, onde ele vira alvo de chacota. Muitos dão risada ao Rousseff, acham ele uma piada, ele perde muitas invalidades, é muito humilhado. E ele tinha potencial para coisas muito maiores, como, por exemplo, ganhar título mundial, ganhar título universal. Ele era um bruto, ele tinha potencial para vencer diversos nomes benefícios limpos, coisa que é difícil hoje em dia para um rio. Ele poderia, inclusive, estar tendo esse mesmo push que Jinder Mahal está tendo atualmente. Mas, infelizmente, a empresa utiliza ele como uma espécie de rio escada no midcard. Quem também entra na lista de desperdiçados é Bray Wyatt. Sim, a WWE segue desperdiçando Bray Wyatt em rivalidades aleatórias, onde todas as vezes ele arruma um alvo aleatório que a empresa precisa colocar para enfrentar Bray Wyatt para ganhar tempo, enquanto não há outros planos. E o Bray Wyatt tem que ficar recarregando a feude, fazendo várias e várias promos, de vez em quando apresentando uma coisa nova sobre sua origem, sobre a Cícera Abigail, entre outras coisas. Mas nunca, na verdade, resolve concentrar-se no Bray Wyatt, sempre em seus adversários. Ela nunca resolve dar um push para ele, dar um título para ele. Aí você vai dizer, ah, mas ele ganhou o título mundial. Na verdade, quando ele ganhou o título mundial, o foco não era valorizá-lo, e sim fazer com que o Range Wharton conquistasse. Bray Wyatt era parte da storyline do Range Wharton, por isso ele conquistou esse título e por isso perdeu tão rápido. Porque ele precisava vencer para o Range Wharton tirar de Bray Wyatt. Tudo isso era para o Range Wharton, não para Bray Wyatt em si. Não houve ainda uma história do Bray Wyatt, não houve ainda uma conquista do Bray Wyatt, não houve ainda um momento do Bray Wyatt. Na verdade, ele sempre, mas sempre sai por baixo. Perde para praticamente todo mundo. Não sei se vocês se lembram, mas na West Hamana 32 ele foi humilhado pelo The Rock, pelo John Cena. Na passada perdeu para o Range Wharton, na outra perdeu para o Undertaker. Tudo bem, ele é até envolvido com grandes nomes, mas não vence nenhum deles. É uma grande decepção. Inclusive, talvez uma mudança no seu personagem seria essencial no momento. Uma nova atitude, uma streak de vitórias, um novo tipo de rivalidade, a conquista de um cinturão, um reinado longo. Algo assim, porque rivalidades aleatórias só mostra que a WWE utiliza como ferramenta para tapar buraco. Outro que eu coloco na lista é um que voltou recentemente, Jeff Hardy. Eu acho que ele está sendo muito desperdiçado pelo seguinte. Jeff Hardy, quando saiu da WWE, estava numa carreira solo. Ele estava se dando bem nessa carreira solo. O que ferrou com tudo foi os problemas que ele teve de lesões e também se envolvendo com algumas drogas. Só que nesse retorno dele, tudo bem. Voltando com os Hard Boys, é um jeito legal. Mas não é mais necessário ele ficar preso nessa tag. Convenhamos, o retorno dos Hard Boys foi interessante. Mas os meses seguintes foram simplesmente bem desanimados. Eles não fizeram nada de mais. Eles não são nada de mais atualmente. E já perderam muitas e muitas vezes. Talvez Jeff Hardy seguindo uma carreira solo, buscando um título de midcard, rivalizando mais intensamente com o Demis, promando mais. Seria interessante. E ele tem potencial para fazer isso. Inclusive até mesmo para tentar disputar um título universal, fazer um combate com o Brock Lesnar de novo. Não para vencer o título exatamente, porque pelo menos para mim ele ainda não está pronto. Mas pelo menos para rivalizar por algo. Eu acho que ele tem muito mais potencial do que uma simples divisão de tags. Mesmo que esteja como campeão. E afinal, agora ele não está como campeão. Ou seja, ele tem muito mais potencial do que ficar preso aí sem conquistar nada. E por último eu coloco aqui Luke Harper. Esse aqui é a WWE desperdícia por muitos motivos. Primeiro, o público gosta de Luke Harper. O público atualmente ama Luke Harper. O público tem carisma por Luke Harper. Já não é de agora. Ele só precisava de um espacinho. E quando ele teve um pequeno espaço esse ano, já deu para ver que o público curte dele. Ele é muito talentoso em ringue. E se você não conhece o moveset do Luke Harper, eu aconselho você a pesquisar. Mas acredito que só nos combates da WWE você vê como ele é interessante. E olha o tamanho e o peso dele. E os golpes que ele consegue fazer mesmo assim. O cara é simplesmente sensacional. Além de que o personagem dele também é interessante. Não é um personagem que necessaria uma mudança radical. Apenas um punch mesmo. O estilo dele. Muitos dizem até que tem mais potencial que o Brewhite. Muitos dizem que ele não sabe promar. Mas a verdade é que não viram algumas coisas do Luke Harper ainda. A verdade é que a gente não testou o Luke Harper sozinho com o punch para saber se ele sabe ou não. E mesmo se eu não soubesse. Pelo menos numa divisão de tags. Acredito que ele acrescentaria muito. Sei lá. Uma tag com o Eric Roa sendo campeões ali. Uma nova... Esse tipo de tag. Uma nova cara. Melhor do que nem sequer aparecer no show. Só quando aparecer sempre for para jobar. Luke Harper é um grande desperdício da WWE atualmente. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Twitter e também no Facebook. De curtir a página do Facebook e também entrar no grupo. Um abraço. Até a próxima e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri